Agora aqui, e agora a gente vai entrar nos contratos de pacto. Bem, eu peguei aqui alguns módulos específicos aqui para a gente poder tratar do tema, referente à parte de manutenção. Então, esse é um curso que tem no IPR, né? Então, o que ele fala sobre a administração da manutenção rodoviária e os conceitos do sistema de manutenção. Então, basicamente, a gente vai abordar esses conceitos aqui, né? Então, o sistema de gerência, o plano anual de manutenção, atividade de manutenção, tarefa de manutenção, prioridades, inventário, unidades. A gente vai tratar um por um aqui para explicar. Lembrando que isso, ele é a base para qualquer contrato de manutenção, seja ele pato, crema ou restauração. Então, qualquer contrato de manutenção ou restauração, ele tem que passar por esse, vamos dizer assim, essa sequência de atividades aqui, tá? Então, o que é o sistema de gerência, né? Até há pouco anos atrás, lógico que o sistema de IPR é mais antigo, a manutenção era considerada uma atividade impossível de ser organizada e planejada. Isso até hoje, né? Para quem não trabalha na área, é um pouco difícil de poder entender como é que é feito hoje, mas isso já está bem sedimentado hoje no DENIT, né? Primidos pela execuidade de recursos, os administradores públicos desenvolveram sistemas modernos de gerenciamento. O planejamento do sistema de gerência culmina no plano anual de manutenção e o planejamento da residência, na época, né? As unidades locais, entrega o planejamento do distrito, né? Com a superintendência e a administração central do DNR, hoje DENIT, consolida os planos distritórios. Então, as bases, né? O que é que é base para a gente poder fazer esses planos anuals de manutenção? Inventário dos alimentos geradores de serviço, que a gente vai explicar, e as normas e padrões de desempenho que elas vieram se atualizando até hoje, até todo ano a gente passa por atualização dos normativos técnicos, né? E administrativos também do DNIT. Atividades periódicas, isso é sempre necessário, então levantamento da necessidade de manutenção, cálculo das quantidades de trabalho e a elaboração do orçamento anual. Então, isso é uma atividade que tem que ser feita anualmente, tenha contrato ou não tenha contrato. Então, atividade de manutenção, manutenção corretiva rotineira, manutenção preventiva periódica e manutenção de emergência. A gente não está falando de restauração, aqui é manutenção, depois a gente vai falar de crema e a gente vai começar a entrar nos conceitos relativos à restauração. Então, o que são exemplos, né? Tarefas, né? Que a gente chama, serviços, né? Que estão dentro do contrato, típicos de manutenção. Tapa buraco, remédio profundo, selar de trinca, limpeza de sarjeto meio fio, limpeza de bueiro, lama asfáltica, que hoje a gente não usa mais, capa selante também a gente usa, faz selar trinca, remoção de barreiras, aqui também não está mais micro revestimento. Então, isso tudo são tarefas típicas de manutenção. Então, quais são as prioridades, né? Então, assim, pô, eu vou começar a fazer manutenção, eu começo fazendo o quê? Então, a primeira coisa, inclusive, isso é o objetivo e eixo estratégico do Ministério da Infraestrutura e também do Tenente, são as tarefas relacionadas com a segurança do usuário, né? Então, não adianta, por exemplo, se eu tenho uma rodovia, e isso é importante a gente ter em mente, se eu tenho uma rodovia que ela está toda cheia de buraco, a primeira tarefa que eu vou utilizar, o primeiro serviço que eu vou dispor para poder atuar naquela rodovia é tapar buraco, porque esse é o primeiro item de segurança do usuário. Então, digamos que ela tenha, pô, a rodovia está totalmente, assim, deteriorada, muito buraco, defensa faltando, sinalização ruim, alguns problemas de barreira, alguns problemas de drenagem estão com problema, mas a primeira coisa que você tem que fazer, no caso desse, é tapar os buracos. E aí depois você vai para os elementos de drenagem, depois você vai para os elementos de sinalização, mas isso é até importante, que não adianta você começar para os elementos, ah, vou trocar uma placa, vou gastar dinheiro com sinalização, senão que a rodovia está toda cheia de buraco. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tarefas relacionadas com a proteção do corpo estradar. Então, depois de você tapar os buracos, o segundo ponto é principalmente atuar naqueles elementos relativos à drenagem, né, proteção do corpo, né, drenagens e obras complementares. Então, o que é que protege o corpo estradal? O que protege o corpo estradal, basicamente, é você conseguir tratar o escoamento da água. Então, a água de chuva, se você não tiver os elementos de drenagem em perfeitas condições, né, e dimensionados, né, no tipo e na dimensão correta, isso vai prejudicar muito a proteção do corpo estradal. Então, dimensionamento de valeta, tecida d'água, tecida de água em degraus, valeta de proteção de corte, valeta de proteção de aterro, ovos complementares como hidrocemeadura, como gabião, tudo isso para proteger o corpo estradal. Isso aí, se você não conseguir fazer isso, isso vai dar, pode ter uma interrupção, um seccionamento da rodovia. E o terceiro ponto se não trece relacionado com a estética. Ah, Fábio, o que é estética? Estética não é pintura nem nada disso, não. Então, por exemplo, imagina que você fez, por exemplo, um selatrinca, né, então assim, tapei os buracos, tinha um segmento ali que estava muito trincado, eu fiz um selatrinca. Então, eu fiz um selatrinca e protegi o corpo estradal, já trabalhei os elementos de drenagem, está tudo aqui certinho, e eu tenho recurso ainda e serviço, eu tenho tarefas, né, como se falava antigamente, ainda no meu plano de trabalho, então eu vou trabalhar na parte de estética, então, por exemplo, o selatrinca, você pega uma rodovia toda que ela estava trincada e você selou, ela não tem problema, do ponto de vista de manutenção nenhum, mas esteticamente, o visual do usuário é ruim. Então, se você tiver nesse seu contrato, por exemplo, micro revestimento, você poderia aplicar uma camada de micro revestimento em cima para poder tirar aquele aspecto feio, ruim, da selagem de trinca. Então, essa é a importância, então, os primeiros conceitos que você tem que ter na cabeça são as prioridades 1, 2 e 3, que é uma relacionada à segurança, outra relacionada à proteção do corpo estradal e, por fim, a parte estética. Então, essa é a sequência de como você aplica os serviços na manutenção. E o que é que vai gerar? Então, a gente está falando ali, ah, Fabio, então eu tenho um serviço na minha planilha, vou lá tapar buraco, vou lá colocar meio fio, mas como é que eu cheguei nesse serviço? De que forma é que eu consigo ter uma planilha dessa na mão e com quantitativos que aquilo vai durar, que eu estou falando agora, já desde o começo, durante um ano? Então, como é que eu vou dimensionar quantos metros, metros de meio fio eu tenho que ter? Adivinhar quanto vai quebrar? Quantos de defensa? Quantos metros cúbicos de massa para tapar buraco? Quantas recomposições de descida d'água? Quanto de sinalização? Então, como é que eu chego nesse serviço? Então, isso é importante, isso é o fato gerador. Então, são os elementos geradores de serviços de manutenção. Então, quais são os elementos que a gente tem numa rodovia que vão gerar serviços de manutenção? Faixa de enrolamento, acostamento, valetas, bueiros, pontes e cercas. o que a gente tem hoje de exemplos, alguns tem outros, mas os principais ali seriam esses. Então, o inventário, até colocando ali, cada elemento gerador corresponde a uma ou mais tarefas de manutenção. Então, por exemplo, se eu tenho um elemento gerador, que é um bueiro, o que é que está relacionado àquele elemento gerador? Está relacionado limpeza de bueiro e recomposição de bueiro. Então, isso nos manuais do DNR e agora do DNINTE, para cada elemento que eu tenho na minha rodovia, eu tenho a tarefa associada. Então, a primeira pergunta que eu falei atrás, como é que eu vou saber que serviços ou tarefas eu vou ter na minha planilha? A partir da quantidade de elementos geradores. se eu tenho um segmento que eu vou tomar conta que aquele segmento por alguma situação vamos dizer que ele não tenha bueiro, eu não vou ter na minha planilha serviços de limpeza de bueiro e recomposição, porque eu não tenho bueiro na minha rodovia. Digamos que naquele segmento eu não tenha uma ponte, então eu não vou ter recomposição de barrilha no Gersen, eu não vou ter as manutenções relativas à parte de obediato especial, porque eu não tenho ponte. Então, a primeira coisa é quais são os elementos que eu tenho e quais são os serviços, tarefas relacionadas àquele elemento. Então, primeiro ponto. se na sua planilha você tiver um elemento e você vê que não existe uma tarefa associada àquele elemento, com certeza o inventário foi feito de forma equivocada. que ele pode se equivocar também no segundo ponto que é na parte de quantidade. E aí é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, primeiro elemento gerador, tarefas associadas ao elemento gerador. E aí depois a gente vai ver quais são, como você chega nos quantitativos de cada tarefa serviço desse. É importante também a gente entender como é que você quantifica cada serviço. que nem todos eles têm a mesmidade de medida. Então, por exemplo, tapa-buraco. A gente vai falar tapa-buraco em metro público de massa asfáltica. Selagem de trinca em litros, porque você vai selando, então é litro de ligante que você vai colocando em uma selagem de trinca. Limpeza de sarjeta. Então, limpeza de sarjeta é metro linear. Então, são 50, 100 metros de limpeza de sarjeta. São 50, 100 metros de recomposição de meio fio. Então, é importante você entender quais são as unidades por trás de cada tarefa de cada serviço. E aí, a gente começa a definir agora como é que a gente vai chegar naquele quantitativo. Então, eu tenho lá limpeza de bueiro e recomposição de bueiro. Tenho limpeza de sarjeta, recomposição de sarjeta. Beleza, então já tenho meu elemento gerador, já tenho meu serviço, tarefa associada ao meu elemento gerador. Agora, como é que eu chego na quantidade? E aí, é que entra a parte do entendimento do que é nível de esforço. Que é o crucial para você entender como é que funciona a manutenção. Então, nível de esforço é a quantidade de trabalho de uma tarefa, serviço desse que eu já coloquei, se a gente identificou o elemento, a gente identificou a tarefa, que se pretende aplicar durante um ano a um determinado elemento gerador de serviço. Então, como é que você trabalha, como é que você chega nesses padrões de desempenho? Então, ele é formado, estabelece a combinação otimizada de pessoal, equipamento e material, recomenda o procedimento de execução de tarefas, indica a produção diária a ser atendida e serve para o controle e acompanhamento de execução de tarefas. Então, você, vamos dizer assim, é uma mistura desses quatro itens e aí você consegue chegar em baixo, médio ou alto, o nível de esforço que você tem daquela tarefa ou serviço para aquele determinado elemento gerador. E a partir dessa aplicação, então, nem sempre uma rodovia ela vai ter um nível de esforço alto para todos os seus elementos geradores. Às vezes você tem um elemento gerador que é um pouco alto, outro é médio, outro é baixo. Depende muito do histórico e da condição da rodovia. Então, permite o dimensionamento racional do pessoal, servem de base para as composições de custos de entalhos, constituem referência para o controle de qualidade, servem como referência para acompanhar a produtividade prevista e a real. E isso é o mais importante, são de natureza dinâmica. Então, o pessoal tem que entender, todo mundo que trabalha com essa parte de manutenção e é um conceito que tem que estar sedimentado na cabeça de todo mundo, a manutenção ela é dinâmica. Então, o nível de esforço hoje, que ele é baixo, porém, situações que podem acontecer na rodovia durante um ano, durante cinco anos, durante dez anos, ele pode vir a ser alto ou alguma coisa que é alta vir a voltar a ser baixo. Porque a gente tem todo ano a economia, então as rodovias servem para ligar centros econômicos, pessoas, deslocar as pessoas de um lugar para o outro, mas o que aumenta realmente muito o nível de esforço da rodovia é o tráfego comercial, o tráfego pesado. Então, tráfego de natureza pura e simplesmente que são carros de passeio, isso não vai afetar muito as condições de manutenção, muito nível de esforço da rodovia. Então, por exemplo, você tem uma rodovia X que liga um ponto A e um ponto B, ela tem um nível de esforço alto, muito grande, mas, num determinado momento ali, digamos que o governo do estado, na sua rodovia, na sua margem estadual, criou uma outra rodovia paralela a essa, onde, só que com um trajeto menor, um trajeto mais rápido para aquele fluxo. E é normal, e é natural, aquele fluxo percorra e vai em direção àquele novo trajeto. Isso vai diminuir o nível de esforço da nossa rodovia. polos, às vezes, você tem situações, cidades próximas, onde você tem polos econômicos muito grandes e, por algum motivo econômico, aquele polo se desloca para um outro estado. Então, eu tenho, vou dar um exemplo, eu tenho um polo de fabricação de carros, por exemplo, um tráfego intenso de peças, tudo que vai alimentar aquela indústria. E, por algum motivo qualquer, aquilo fechou, aquela indústria fechou, então, toda a via, todo aquele fluxo de insumos que eu chegava para poder alimentar a fábrica, aquilo cessa. Então, lógico, o nível de esforço da rodovia vai cair. Então, é isso que a gente tem que entender, porque assim como a natureza da economia é dinâmica, a natureza da manutenção é dinâmica junto com a natureza da economia. Então, isso é muito importante para todo mundo ter em mente. Levantamento de necessidades, quantidade de trabalho. Então, como é que funciona no orçamento anual? Então, o orçamento, ele é o somatório da quantidade de trabalho pelo preço unitário. Então, eu tenho meus elementos geradores, eu tenho meu nível de esforço, eu vou ter minha quantidade de trabalho, eu multiplico isso pelo meu preço unitário, eu vou chegar no meu orçamento. Então, recapitulação do planejamento anual, aplicação dos dados de cadastro e normas atualizadas, determinação da necessidade de manutenção, definição dos níveis de esforço, cálculo de quantidades anuais de trabalho a partir do nível de esforço e dos elementos geradores e a elaboração dos orçamentos. Vamos passar aqui agora para cálculo, realmente. Cálculo. Então, como é que nós fazemos, já que a gente já entendeu o que é elemento gerador, o que é nível de esforço, como é que a gente multiplica isso, agora a gente vai tentar montar um exemplo aqui de como eu chego no pato, como eu consigo calcular um quantitativo desse, a partir lógico desse exemplo, a multiplicação de todos esses quantitativos vai gerar o seu plano anual de trabalho de orçamento. Então, o planejamento e serviço de manutenção. Então, primeiro ponto, o plano de trabalho de orçamento, programação das equipes, debates em grupos e casos de problemas, eu vou explicar o que seria a gente fazer uma dinâmica aqui se a aula tivesse mais pessoas, mas como é gravada, eu vou dar o exemplo e aí, lógico, fica de cada um pegar os manuais do ENIT e com os exemplos que tem aqui com a matéria que eu vou disponibilizar, fazer o exercício do caso prático que eu coloco aqui e tentar montar um pato. Então, problemas de manutenção com enfoque de sistema para resolver os problemas. Então, objetivo do plano de trabalho, objetivo do pato, testar os tipos de quantidade de trabalho a ser executado e autorizar a execução de serviços. Então, procedimentos para desenvolver o plano de trabalho, executar o inventário dos elementos da rodovia, os geradores, aplicar os padrões de qualidade, estimar as quantidade de trabalho e calcular o volume de trabalho. Então, como é que funciona? isso daqui é uma tabela típica de um plano de trabalho, um pato. Então, eu tenho ali o inventário, o número de unidades, unidade de medida, nível de esforço, unidade de medida, quantidade de noito do trabalho, que é a multiplicação. Então, por exemplo, vamos colocar tapa-buraco, certo? Então, tapa-buraco, número de unidades, 100, unidade de medida, quilômetro, nível de esforço, número de unidades, 3, unidade de medida, metro cúbico de massa asfáltica. Então, eu vou chegar em 300 metros cúbicos de massa asfáltica colocada. Como é que eu chego nisso? Aqui. Então, assim, eu tenho, o que ele está colocando aí é que ao longo do ano, digamos que eu tenho uma rodovia de 100 quilômetros, tá? Então, ao longo do ano, em um quilômetro, né, eu tapo normalmente 100 buracos ao longo do ano. Pô, Fábio, é muito? Depende muito da rodovia, depende muito do nível de esforço. Mas se você pensar, 100 buracos num ano pra um quilômetro, é como se eu estivesse tapando menos de 10 buracos por mês. Então, tá aparecendo ali oito buracos, né, mais ou menos por mês. Então, número de unidades, que é o nível de esforço. Então, eu tenho 3. Né? Então, o que é isso? Eu vou repetir isso 3 vezes. Né? Então, isso pode acontecer naquele, naquele, isso que é o nível de esforço que eu tenho. Pode ser que eu tenha que fazer aquilo 3 vezes durante o ano. Então, se tivesse 1, tapei 1 vez, acabou. Quando eu coloco 3 unidades, eu tenho que fazer aquilo 3 vezes. Por isso que é o meu esforço. Então, pra eu poder resolver aquele problema, eu tenho que fazer aquilo 3 vezes. 3 vezes. Então, pra eu poder tapar 100 buracos por quilômetro ao longo de 1 ano, tendo o nível de esforço 3, né? Então, eu tenho que fazer aquilo, pode acontecer, eu tenho que fazer aquele, eu tapo o buraco, depois ele abre de novo naquele mês, eu vou lá, tapo de novo, depois eu vou lá, tapo de novo. Né? Isso pra condição climática, isso pra condição do tráfego, né? Enfim. Então, pra eu poder tapar 100 buracos por quilômetro por ano, eu vou precisar de 300 metros cúbicos de massa asfalte colocada. Então, essa é a conta. Se o nível de esforço fosse 1, eu só tapava uma vez e tá resolvido. Tá? Então, inventário da rodovia. Então, a gente tem a identificação e a quantificação dos elementos rodoviários, que é o que eu falei antes, e a avaliação das condições. Então, inventário dos elementos da rodovia, a gente tem que ter quilômetros de estrada asfaltada, número de placas de sinalização, métodos de boletas revestidas, número de bueiros, enfim. Todo o inventário pronto, né? Então, padrão de qualidade representa o nível de manutenção desejada, então, assim, não, eu quero trabalhar a rodovia sem buraco nenhum. Não, então, eu admito em que ela tenha um ou outro buraco, que ela esteja desconfortável, porém, de motivos, né? Eu tenho a baixa de recursos alimentares, uma rodovia que não tem um tráfego muito alto, então, você tem que saber qual é o padrão que você quer padrão de quantidade ao nível de esforço, a frequência de execução, as taxas de consumo de material, isso definindo as composições de custo, e os serviços de difícil determinação. Então, estimativa de quantidade de trabalho, né? Então, vamos começar a fazer um cálculo aqui para a gente poder chegar. Então, atividade, vamos pensar em reconformação de acostamento, né? O que é o serviço de reconformação de acostamento? Então, normalmente, a gente tem um acostamento ali, a faixa principal de enrolamento é pavimentada, e o acostamento, normalmente, a gente deixa ele ou em leite natural, né? Ou então, a gente coloca ele em leite natural e faz uma pequena imprimação ali para ele não poder não se agregar. Mas, ao longo do tempo, os carros vão parando no acostamento, as próprias intempéries, chuvas, né? A água vem percolando ali, passa pelo acostamento que está chegando no nome de drenagem. Então, é necessário que, ao longo do tempo, você venha com a máquina e reconforme, quer dizer, dê de novo aquela condição de superfície ideal ali para o acostamento. Então, esse serviço, a gente tem um serviço dentro de nossas composições de custo ciclo, chamado reconformação de acostamento. Então, a base para cálculo por frequência, né? Padrão de qualidade, que é onde você quer chegar. Então, isso é que você tem que ter em mente. Manter o acostamento rente ao pavimento, suave o rolamento, sem sucos e com adequada declividade. Então, qual o nível de esforço? O nível de esforço é duas vezes por ano. Então, duas vezes por ano eu vou lá fazer uma reconformação do acostamento. Então, qual a largura dos acostamentos? Normalmente, uma rodovia, hoje, nível A, a gente tem um acostamento de 2,50 metros. Então, duas vezes 2,50 metros, eu tenho 5 metros. Então, quantidade de trabalho, eu tenho 5 metros vezes mil, que seria por um quilômetro. então, eu tenho 10 mil metros quadrados, que aí, fazendo a conta aí, vai dar 1 hectare ao ano. Então, assim, o meu nível de esforço, que é, isso é, e vem muito da sensibilidade do chefe de qualidade local, é, não, para eu poder manter esse padrão de qualidade, que é o acostamento rente ao pavimento, suave o rolamento, sem sucos, quando é quadrado da equilidade, eu tenho que fazer uma reconformação dele duas vezes por ano. Então, meu nível de esforço é 2. Ele multiplicou pela distância, multiplicou pela largura, e por quilômetro, então, ele chegou na metragem quadrada desse serviço que ele vai ter. Então, eu vou ter 10 mil metros quadrados, se fosse uma rodovia é, de 100 quilômetros, né, então, a gente teria, multiplicando aí por mais 100, então, a gente teria ali 1 milhão de metros quadrados de reconformação de acostamento, né, para poder fazer aí esse serviço duas vezes ao ano. Lembrando que quando você olha a planilha, é simples no Instituto do Serviço, tem que saber qual é o nível de esforço. Por isso que é importante, né, na tabela, quando não está lá, 2, eu falei, pô, eu tenho que fazer isso aqui duas vezes ao ano, tá? Então, atividade, pegando outro exemplo, atividade tapa buraco, né, em pavimento asfalto. Então, base de cálculo, taxa de consumo de material, que aí vai envolver um pouco da quantidade de cálculo que a gente vai utilizar, padrão de qualidade, manter a superfície do pavimento asfáltico livre de buracos e suave arrolamento. Você já definiu que o padrão de qualidade não é pra ter buraco na pista. Então, padrão de quantidade, o padrão de quantidade que você quer, taxa de consumo de material, então, é 3 m³ de massa asfáltica por quilômetro ao ano, aquilo que a gente já calculou antes, e meu nível de esforço é 3 m³ de massa asfáltica por quilômetro ao ano. Então, a taxa de consumo e meu nível de esforço. Então, quantidades inventariadas vezes o nível de esforço e meu plano de trabalho. Então, você vai definir qual é o seu padrão, você vai definir qual é o seu nível de esforço e calcular qual é a quantidade daquele serviço que você precisa fazer para poder tratar aquela tarefa relativa àquele elemento gerador do pavimento, da rodovia. Então, por exemplo, você tem classe 1, classe 2, classe 3 e outras classes, né? Então, isso é definido nos manuais do DNIT, do DNR, do DNIT, onde você tem, assim, ah, aquele padrão de qualidade, que eu estava falando antes, né? Aquilo ali é definido pelo chefe da unidade em alguns elementos geradores, sim, que são coisas mais difíceis de você quantificar. Mas, para a definição das classes da rodovia, esse padrão de quantidade aqui já é estabelecido, né? Então, por exemplo, extensão do inventário, classe 1, 0, padrão de quantidade 0, quantidade do programa de trabalho 0. Então, não seria uma rodovia que você não iria trabalhar ali. Classe 2, extensão do inventário, 96, 1 hectare por quilômetro de acostamento ao ano, 96 hectare de conformação de acostamento ao ano. Eu estou falando do item de acostamento, do item de reconformação de acostamento com o cascário aplicado aos níveis de rodovia. Classe 3, extensão do inventário, 170, 1 hectare por quilômetro de acostamento, 170 hectare de conformação de acostamento ao ano. E por aí vai. Então, são multiplicadores que você vai ter aí no final. e você vai, quantidade total estimada, 329 hectares de acostamento. Então, isso vai depender muito de cada elemento gerador que você tem, de cada tarefa e classe da rodovia. Isso nos manuais da gente, eles são uma tabela onde você vai aplicando cada uma dessas aqui. Então, recurso necessário, importância dos cálculos, dos recursos, então, de orçamento, normas e padrões de desempenho. Então, vamos pensar nesse, agora no outro serviço que seria, vamos dizer assim, o principal, como é que a gente queria calcular isso? A recomposição de revestimento com mistura betuminosa. Então, quais são os dados de padrão, os dados que nós temos aqui? Então, tamanho da equipe, aí você está, eu estou tirando lá da composição de custo, que ele tem na composição de custo e serviço, quais são, qual é a equipe mecânica, quantidade de, de trabalhadores, o tipo de trabalhador que vai utilizar, então, tamanho da equipe. Eu tenho sete trabalhadores para fazer isso, três caminhões caçamba, uma motoniveladora, um rolo compactador, um caminhão espalhador de asfalto. Ah, como é que você vai chegar nisso? Aí, isso é um outro módulo do curso, que é a parte sobre composição de custo, capacidade operativa, ciclo horário, que aí você vai chegar em cada serviço que a gente vai fazer, definindo uma métrica também, para eu fazer um metro cúbico que está para buraco, quais são os equipamentos, pessoas, quanto tempo eu vou ter produtivo e improdutivo de cada um. Mas partindo do princípio que a gente já sabe isso, eu vou pegar essas informações e transportar para cá. Então, material massa asfáltica, produção diária, média, 63 toneladas, então, quanto eu consigo produzir de massa asfáltica, lógico. Isso aqui é um exemplo mais antigo, a gente já consegue produzir bem mais, os equipamentos já evoluíram. Produtividade média, 0,9 homens, horos por tonelada. Então, como é que é o cálculo que eu chego aqui? Então, homem e hora, então, quantidade de plano de trabalho que eu tenho vezes a produtividade média. Então, eu tenho 800 toneladas de massa asfáltica, que eu vou conseguir produzir, mais 0,9 homens por tonelada, então, 720 homens por hora. Dias de equipe, quantidade de plano de trabalho dividido para produção diária média. Então, 200 toneladas de massa asfáltica dividido por 60 toneladas, 13 dias de equipe, arredondando. Dias de equipamento, 13 dias de equipamento. Então, para eu poder fazer esse serviço, essa pergunta que às vezes o pessoal fala comigo, e você já acaba tendo esse tipo de número na cabeça, então, eu falo assim, pô, Fábio, eu tenho que, quantos dias eu vou precisar para tapar todos aqueles buracos naquele quilômetro ali, naquele serviço? Eu falei, 13 dias. Padrão, nesse, olhando o que está ali, para eu poder fazer o revestimento, tapar todos os buracos que eu tenho ali, reconformar, requadrar e tal, 13 dias. Então, são 13 na época, hoje em dia a gente consegue fazer isso mais rápido. Mas, esse cálculo para mostrar quanto vai demorar cada serviço. Então, isso é importante para você dimensionar a sua equipe também. Programação do trabalho, distribuição de envelhamento de carro e trabalho e os cronogramas. Então, você tem aí, antes de envelhar a necessidade de mão de obra, então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, lógico. Aí, pegando um cronograma, colocando com relação a clima, chuva, se está com chuva, você não vai fazer atividade para mexer com massa, principalmente atividade só com relação a roçada, capina, troca de drenagem, então, necessidade de mão de obra cai. E ao meio do ano, que é onde você tem um período de chiagem, que você tem que trabalhar realmente na manutenção, sua quantidade de mão de obra vai aumentando. Então, se você for ver aqui, esse período aqui seria a quantidade de mão de obra que você vai ter, vamos dizer assim, mês a mês, basicamente, e lógico, você não vai ficar contratando, demitindo pessoas, e após fazer o envelhamento, você tem as equipes base ao longo do ano. Então, isso é para você ter o seu dimensionamento de equipe e planejar o seu contrato ao longo do ano. Você não vai conseguir, você não vai ficar, não tem porquê isso. Ficar com o nível de equipe que você teria em julho, nos meses de janeiro e fevereiro, sendo que você tem muito menos serviço para serem executados. Bem, os orçamentos, utilização do plano de trabalho para estimar as necessidades orçamentárias e o exemplo de cálculo. Então, para a gente fechar aqui, para a gente poder entender como é que isso chega em custo, lógico, aqui está monetizado como em dólar, na época, mas os recursos necessários. Então, para eu poder fazer aquele serviço, 720 homens hora, 13 dias de equipe, 13 dias de equipamento e o distancionário de massa asfáltica. Então, os custos que eu tenho de mão de obra, 13,20 dólares, e uma meia hora, os equipamentos, três caminhões, um motonivelador, um rolocomportador, um caminhão espadidor e um material. Então, fazendo essa multiplicação, eu vou ter mão de obra, 2.300 dólares, equipamento, 749, material, 3.560, num total de 6.613. Então, fazendo toda essa multiplicação que eu expliquei, você consegue calcular quanto é o seu pato, o seu plano anual de trabalho e orçamento. Multiplicando isso ao longo dos anos, ao longo de um ano, ao longo de 12 meses, você consegue ter o valor de cada pato. Bem, isso foi um resumo do que é o pato, quais são os elementos giradores, como é que você constrói isso, vai?